O terceiro item, o terceiro passo, é o manejo. Todos esses itens estão interligados, é claro que a organização e o manejo a gente vai aprender lá na capacitação, mas o manejo, a gente precisa ter noção de que existe um estilo de conduto específico com a criança até e que ele não está separado da organização e da capacitação. Então, ok, existe o estilo de conduta, eu não posso ser muito invasiva, eu já falei aqui em outras lives, de forma resumida, o estilo de conduta, não diretividade, diretividade, não intrusividade. A organização do espaço, ela vai me permitir não ser intrusiva, se eu me antecipar, organizar o espaço, os brinquedos, enfim, eu vou conseguir não ser intrusiva e vai garantir que eu tenha a melhor interação possível com a criança. No entanto, se eu nem sei que existe um estilo de conduto específico, eu não vou fazer. Mas não basta eu também fazer o estilo de conduto e minha sala não está adaptada, eu vou fazer sessão de 30 minutos e eu não saber o que eu estou observando. Ou eu achar, por exemplo, que uma criança de 18 meses é muito pequenininha para responder ao nome. Então, é um todo integrado. Prevenção de inadequados também é importante, antecipação de possíveis desregulações. Saber o que e como observar. Tudo isso está integrado com a organização e com a capacitação. Então, não é simples, mas é possível. É porque já existem sistematizações na literatura. Isso está descrito há muito tempo. O que eu acho que é mais importante para fazer isso, para incluir esses passos, tomada de consciência, é você se dar conta de que existe algo que você não está fazendo ou porque você está errando. Tá?